Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Vem cá, me diz uma coisa, como anda o seu atendimento na pista de abastecimento? Seja bem-vindo à Escola do Frentista! Aqui você abastece o seu conhecimento! Olha, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal! Toda semana eu trago um vídeo novo que vai aditivar o seu atendimento na pista! Clica aqui, prometo! Não dói nada! E o vídeo de hoje é um pouco diferente! Hoje vamos avaliar a qualidade do atendimento nos postos de gasolina! Vamos verificar alguns procedimentos básicos, como postura profissional, segurança na hora do abastecimento, conhecimento sobre gasolina e lubrificantes e também a prestação de serviços! Será que o nosso amigo Frentista vai me oferecer para olhar a frente do meu carro? Ou, quem sabe, me convidar para conhecer a loja de conveniência? Agora um recado importante! O objetivo desse vídeo não é denigrir a imagem de nenhum posto e muito menos dos seus colaboradores, e sim, avaliar a qualidade do atendimento nos postos de gasolina! Combinado? Então vem comigo, porque hoje eu vou ser o motorista misterioso! Bom, vamos lá pessoal, chegando aqui no primeiro posto, Ninguém sinalizou na bomba para mim, Ninguém apontou qual bomba eu devo encostar, o pessoal ali conversando, Boa tarde! Por favor, coloca para mim 10 reais de gasolina! 10 reais! O carro está ligado, mas eu vou desligar! Quase ele ia abastecendo o carro ligado, mas eu desliguei! Não pediu para me conferir a bomba zerada, não me ofereceu nada! Débito? É débito, isso! Qual a diferença, amigo, entre a gasolina comum e a aditivada? A gasolina comum e aditivada, ela tem 5 componentes, na realidade a gente fala detergentes, né? A aditivada, ela contém 5 componentes a mais do que a comum, ou seja... Então, a aditivada, ela promove a limpeza no motor? Promove a limpeza no motor? Então quer dizer que a comum é uma gasolina ruim? Não, muito pelo contrário, a comum é uma gasolina boa. A única coisa é que ela é em relação à aditivada, esses componentes que eu te falei para você. Que promove a limpeza. Entendi. Obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Obrigado. Bom, eu recebi uma aula agora sobre a gasolina aditivada. Infelizmente, o nosso amigo não me ofereceu nada, não me ofereceu para olhar a frente. Infelizmente, ele quase abasteceu o meu carro ligado, mas eu desliguei o carro. Não pediu para conferir a bomba zerada. Também não me ofereceu para tomar um café na loja de conveniência. Será que ninguém vai me convidar para tomar uma xícara de café? Eu! Vamos para o próximo. Chegando no posto, ninguém sinalizou para mim. Que mentira! Eu acho que eu vou encostar nessa bomba. O rapaz sinalizou ali para mim. Tudo bem? Coloca para mim 10 reais de gasolina, por favor. O carro está ligado e eu vou desligar. Ele não percebeu que o carro estava ligado. Ele não confirmou a bomba zerada comigo. Não me ofereceu para olhar a frente. Débito ou crédito? Esse é débito. Qual a diferença, amigo, entre a gasolina comum e a aditivada? Então, a aditivada limpa o bico, mantém o carro mais lubrificadinho, é mais econômico, dá mais potência ao motor. Legal, bacana. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Bom trabalho, viu? Bom, pessoal, saindo do posto agora, o nosso amigo, no final do atendimento, ele atendeu super bem. Me explicou direitinho aí qual é a diferença da gasolina comum, pra aditivada, né? Me explicou sobre o programa de fidelidade desse posto. Muito atencioso, gostei. Apesar que ele não me ofereceu para olhar a frente, apesar que ele quase abasteceu o carro ligado. Chegando mais um posto, a moça já me chamou para a bomba, legal, bem posicionada. Oi, bom dia. Bem-vindo, completa com a grid. Grid? Não conheço. Não? Não. Qual a diferença da aditivada pra comum? Tá, pode colocar então 10 reais pra mim, por favor. O carro tá ligado. Desliguei o carro, pediu pra conferir a bomba zerada. Morar água, óleo, calibrar, lavar o vidro, retirar o lixo do carro. Retirar o lixo do carro? Vamos dar uma olhadinha na frente primeiro? Pediu pra olhar a frente do carro, pediu pra recolher os lixinhos aqui dentro do meu carro. Legal, legal. O senhor confirma, tá? Já tá abastecido os 10 reais. Ah, tá jóia. Obrigado. Pediu pra conferir o valor abastecido. Legal. O óleo tá um pouco abaixo do nível. O senhor quer completar, vai esperar a troca do óleo. Ela verificou corretamente o nível do óleo. Vou completar a água do para-brisa só, tá? Ah, tá jóia. Então a gente tá tudo ok. Precisando a gente tem um avamaní, lubratis mais e sem parar. Ah, tá jóia. Obrigado. Participa do premia? É um programa de fidelidade que se acumula pontos. Isso, dá pra conferir. Ah, tá jóia. Não, mas eu agradeço. Uma lixeirinha. Ah, tá jóia. Tá jóia. O senhor muito obrigado. Obrigado, viu? Bom dia, viu? Obrigado. Legal. Legal. Super bacana o atendimento da moça. Me atendeu super bem. Muito bom. Muito bom. Tá de parabéns o atendimento dessa moça. Ela pediu pra conferir a bomba zerada. Pediu pra conferir a bomba após o abastecimento. Ela olhou a frente do meu carro. Ela verificou o nível de óleo. Me deu até um saquinho pra recolher o lixo. Muito bacana. Atendimento campeão, cara. Gostei. Gostei mesmo. Vamos lá. Chegando mais em um posto aqui. Ninguém sinalizou pra mim na bomba. Pessoal olhando pra mim. Ninguém me chamou pra bomba. Bom dia. Coloca pra mim 10 reais de gasolina, por favor. O carro tá ligado. Eu vou desligar. Não pediu pra mim conferir a bomba zerada. Não me ofertou nada. Não me chamou pra bomba. Tava de costa pra pista de abastecimento. Obrigado. Esse posto, infelizmente, só abasteceu meu carro. Senti o pessoal um pouco mal-humorado aqui. Não gostei muito do atendimento. E aí, no seu posto, você atende mal o seu cliente? Não, nada a ver, irmão. E qual a nota você daria pro seu atendimento? Desculpa, pessoal. Só um minutinho. Peraí. Desculpa, tá, pessoal? Só um minutinho. Alô? Alô? É da escola do frentista? Sim, é da escola do frentista. Eu tô aqui assistindo teus vídeos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por um acaso, o frentista virou mecânico? Por um acaso, o frentista virou lavador? Ah, tá. Desculpa, mas quem tá falando? É tião. É tião do posto. Vou te falar uma coisa, viu? Em 98, quando eu comecei a trabalhar em posto, não tinha essas frescuras de lavar para-brisa. Não tinha essas frescuras de olhar a frente do carro. Oxi, eu fui contratado pra colocar gasolina nos carros. Eu fui contratado como frentista. Não pra ficar vendendo produtos, serviços na pista, viu? Mas olha, eu tô aqui, tô aqui, eu curti nos seus vídeos, viu? Ah, então tá bom. Muito legal essa escola do frentista. Muito legal, viu? Um abraço, um abraço. Ah, então tá bom. Obrigado, viu? Tchau. Bom, tião, muita coisa mudou de 98 pra cá. Hoje, em cada esquina, você encontra um posto de gasolina. E só vai se destacar, tião, aquele posto que se diferenciar no atendimento ao cliente. Como vimos na nossa avaliação, apenas um posto me ofereceu a prestação de serviços. E todos correram grande risco de um incêndio ou até mesmo de uma explosão se tivesse abastecido o meu carro ligado. Mas olha, tião, fica tranquilo. A nossa missão aqui na Escola do Frentista é levar um conteúdo simples, prático, para o seu dia a dia aí no posto. Combinado? Se você gostou desse vídeo, eu quero saber o que você pensa sobre o assunto que tratamos aqui. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E não se esqueça daquele joinha maroto que vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. Um grande abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê no próximo vídeo.